Bem, esse é o resultado, tá vendo? Depois da resina. A resina, olha, dá uma qualidade incrível, olha. Dá uma olhada aqui como é que ficou. Legal, né? Olha que qualidade dá a resina. Opa! E aí? Tudo bom, minha filha? Olha a qualidade. Eita, que ficou grande, não foi? Ficou grande, mas ela não é pequena não, tá? Olha o tamanho da moça aí. E aí? Beleza? Olha aí, ficou bom, né, pessoal? Eita, olha aí depois da resina, que coisa linda. Opa! Olha aí. Muito bem, muito bem. Eu tava mostrando aqui agora, aqui pra minha esposa, esse detalhe das penas dela. Olha só aqui, é legal. Olha o detalhe, né? E aí? E aí? E aí? Música Mas valeu sincero aí Fica aqui Fica aqui o nosso like Deixa eu mostrar aqui Esse aqui é o nosso resultado Valeu